Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e com saúde. Meus amigos, esse é o vídeo 1598 sobre as atualizações do curso de processo, do curso de escrevente São Paulo. Não, tirando a brincadeira, eu quero fazer um panorama geral com vocês. Põe na tela aí para mim. Tudo que foi edital ponto a ponto. Todo mundo sabe que o curso do NEAF respeitou o edital de 2012. A gente não sabe se vai ser o mesmo edital de 2014. Porém, houve matérias que pediam assim. O NEAF foi e gravou assim. Então ele gravou alguns pontos a mais e é o que a gente vai verificar agora. Então tudo já foi atualizado. Mas às vezes você está um pouco perdido. Ou, professor, eu estou com pouco tempo. Se for analisar o edital, eu estou com a minha apostila, que é praticamente o edital, então ótimo. Mas não, eu quero ver esse vídeo para ver se eu fico mais ajustado. Ok. O que nós fizemos aí em processo civil? Parte do 134, 138. Beleza. O que é isso, professor? O senhor até colocou. Onde está a aula lá? É, eu coloquei para vocês até a aula aqui. Onde ela está e como está, como que apresenta lá. Lá na aula vocês vão encontrar isso aqui, bonitinho. Ótimo, que legal. Então, vocês têm lá o 139, 140, o que mais? Vamos para frente aqui, ele acha o que mais? Opa. O 154, 168, tudo bonitinho. Quando tem atualizações, vai estar lá escrito assim, em vermelhinho. Atualizações, tal. Está vendo aí? É, onde o professor passou uma caneta onde ninguém enxerga, né? Aqui, atualizações. Ok. O que mais? Depois vem o 62, o 65, o 67, tal, tal. Então, quer dizer, por que o senhor fez atualizações? O professor, ele pega, quando você pega um artigo, você pode ir na parte mais doutrinária da matéria e explicar, não é? Pois é, o professor Ailton transbordou de tanta teoria, é natural. E aí eu pedi para o mestre Douglas trabalhar os artigos também, a leitura dos artigos. Então, por conta disso, que você vai ter um ensino mais direcionado para o artigo nessas atualizações. Muito bem, professor, já entendi. Legal. Aí, vem aquela parte que você me perguntaria. Professor, e o que foi aula complementar a comparar, se comparar com o edital 2012? O que foi tanto assim a mais que em tese eu poderia não ler se o edital for mantido? Gente, essa parte aqui, ó, tá? Então, vamos deixar para vocês, ó, jurisdição e ação, lá nas primeiras aulas, partes e procuradores. Então, UMP, competência, recisória e a parte de execução. Então, tecnicamente, você poderia dizer, não, não vou ler essa parte pelo edital. Ô, professor, que beleza. Aí, professor, mas tem aula aqui que eu vou perder. Não, não é que vai perder. Agora, se você falar para mim, tá, professor, isso eu poderia deixar de ler, mas o que o senhor indicaria? Olha, eu indicaria um pouco do UMP, para entender um pouco melhor, e indicaria também a parte de jurisdição e ação, para entender o processo. Já que vai assistir um pouco além, tá bom? Mas muitos alunos me pediram, professor, eu entendi que o senhor colocou atualizações, mas dá para colocar para mim, além das atualizações, ou seja, matérias a mais. Foi isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Vamos partir para outras matérias. Dando continuidade, dando continuidade, aí, processo penal. O que foi? Beleza, processo penal, ponto a ponto, o que foi gravado, tá tudo lá. Teve aí um acréscimo, que foi a parte de atualização, ó, a parte que foi atualizada aí, ó. Ó, a parte do processo de restauração, nenhum problema, 38 minutinhos. Professor, recursos, adorei a aula do professor Andreucci, mas acho que ele poderia falar um pouco mais da parte de recursos. A gente vai ver se grava mais esse pedacinho aí também. Ok, ok, ok. Agora, vambora. Agora, o que seria aula complementar de processo penal? Atos processuais, sentença e mandado de segurança, que o edital não pediu e a gente deixou gravado aí. Tá bom? Então, essas matérias, esses pontos, você poderia se dar ao luxo de não assisti-las nesse momento. Direito penal. Sabe por que que o professor gravou essa parte geral? Ou seja, ó, olha o que em direito penal está a mais, ó. Princípios, aplicação do crime, responsabilidade. Sabe por quê? Porque na faculdade, como é que a gente aprende penal? A gente aprende a parte geral e depois a parte especial. Especial são o quê? Os crimes. Então, agora, o que que cai para a escrevente? Só a parte especial. Só os crimes. Agora, entender o que é crime culposo, o que é crime doloso, o que que é tentativa. Quem faz isso na faculdade? A parte geral. Cai no concurso? Não. Ah, então não vou ensinar. Eis o problema. O professor trabalhou com esses pontos. Senhores, então essas matérias em tese você poderia deixar momentaneamente de estudá-las. E o resto, não. O resto está aqui, bonitinho, ó. Tudo foi gravado, legalzinho. Tem até, ó, nessa aula, o professor não deu para separar, ele falou uns artigos um pouquinho ali a mais, mas não é nada tão problemático, né? E aqui também ele fala de alguns artigos a mais, que é o 338, 348, às vezes para fazer comparação. Mas o resto foi tudo, beleza. Constitucional ponto a ponto. Tudo, esse é o edital. Beleza? Direitos e deveres, direitos sociais, nacionalidade e tal. Vamos lá. Aliás, o edital não. A parte que está lá no curso, que foi dada para vocês, ó. Direitos e garantias fundamentais. Está tudo bem. Teve até uma errata em nacionalidade. 37 ao 41, lindo. O importante desta aula do judiciário, se você não quiser ler o resto, eu te falo. O que cai mesmo no edital é isso aqui, ó. Só o artigo 92. Pô, professor, posso essa parte então deixar de assistir? Pode. Porque em tese elas não vão ser cobradas na prova. Então o que ficou além de constitucional? Direitos políticos, eu gravei a mais. Leitura da Constituição na parte do MP. Todas essas aulas, do jeito que está lá no site, essas aulas em tese, você pode descartar. Se o edital mudar, opa, já tem até as aulas aí também para vocês, para quem adquiriu o pacote antes disso. Tudo bem? Então eu só queria avisar a galera do que foi a mais e tudo bem. Pessoal, ó, o pacote do TJ, esse pacote grandão, vai ficar aqui ainda um tempinho. Ó, esse pacote do TJ que está aqui do lado. Tribunal de Justiça, 10 matérias. E você também pode ter o quê? A apostila, que está aqui do lado. Tá bom? Manda bala, porque os colegas já estão falando aí na abertura do edital já em setembro. Senhores, é hora de intensificar. Parabéns pela luta de vocês. Adoro meus alunos, porque são guerreiros. Estão entrando para o sucesso da vida profissional pela porta da frente. Não dever o favor de alguém, ou fazer o tramóia, né? Estão fazendo a coisa decente. E isso é que é bacana. Que fiquem com Deus e que sejam felizes. É o que eu tenho a dizer aos senhores. Beijo para todos. Tchau. Tchau.